Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma escada uma escada tradicional com fundo iso aqui vai ter duas pisadas patamar aqui nós criamos um bloco aí nós criamos dois blocos aí vai ter uma viga o patamar vai se carregar numa viga que vai ter uma altura de 54 cm em seguida ela segue reto lá no final vamos fazer outra viga interligando esses dois pilares até na altura da vaga aí daquele pilar até no ali no primeiro espelho vai ficar com 87 cm a distância de piso a piso está dando 3,12 m o total vai ficar com 18,3 m por 27 aqui tem duas estragas semelhantes a esse está com a profundidade de 1,5 m bloco 60 por 60 agora vamos vamos com o computador que eu vou mostrar para vocês como é que ficou esse desenho para vocês terem uma noção como é que vai ficar aqui eu vou trabalhar com a espessura de 12 cm desse concreto vou só mostrar mais uma vez daqui a pouquinho vocês vão ter uma noção melhor como é que vai ficar aqui é a estrutura metálica vamos lá eu tinha comentado que tinha feito os blocos vai ficar dessa forma aqui os blocos com a profundidade de 60 cm esse primeiro aqui é a base da escada aí vem mais dois blocos que vai ficar um de cada canto do patamar aí vai ter uma viga de concreto uma altura aqui de 54,9 m nessa região aqui do patamar aqui nas laterais vai ficar assim futuramente vai vir parede aqui e vai do outro lado a mesma coisa vai ter uma parede aqui na lateral da escada vai ser feito posteriormente e a visão 3D vai ficar assim a visão completa esses aqui ó são os pilares metálicos já existentes lá na obra vocês podem estar voltando o vídeo aí dando uma olhada vai ficar dessa forma só dois degraus patamar precisar ficar com 27 altura de 18.3 por 1 metro é isso aí pessoal espero que tenha gostado aqui aqui ó então com